Oi, pessoal. Mais uma edição aqui com a Priscila Monteiro novamente. Dá um oi aí, Priscila. Tudo bom? Bom, pessoal. Nos últimos dias você acompanhou aqui na TV A Jogada a gente trazendo várias cabeças, várias pessoas com alguma carreira, algum tipo de talento e talentos bem diversificados, bem heterogêneos. E isso foi a demonstração que a gente quis fazer aqui do que a nossa rede contém de diversidade de talentos. E enquanto a gente estava fazendo isso, a gente estava também preparando para esse momento agora, que é um momento onde a gente está se aproximando de um lançamento de uma tecnologia nova, uma tecnologia de administração e que em alguns momentos ela nem parece uma tecnologia, porque seria uma low-tech. Tem aquela lenda de como os soviéticos, de que os americanos gastaram um milhão para fazer a caneta, que os soviéticos usaram lápis na exploração espacial. E a jogada seria mais ou menos esse lápis para resolver um problema que um supercomputador, uma coisa antes estaria sendo usada. Essa metodologia, ela é mais ou menos um computador, porque ela ajuda você a processar, a computar os seus dados. Você pode ver que você registra o dado, coloca ele num cronograma ou num plano de negócios aqui, que é essa mandala que você está vendo. Ela tem um formato de CD ou DVD e não é por acaso, porque é assim que os sistemas são registrados. E hoje a gente vai fazer uma demonstração aqui de como usa ela para você desenvolver ou trabalhar com um plano de negócios, porque em breve a gente vai estar fazendo realmente a captação de recursos, vamos estar usando essa mídia aqui, o Zoom, para fazer reuniões de investimento, de negociações digital com a gamificação e através aqui desses canais. Então, o que a gente vai fazer hoje vai ser uma exemplificação dessa abordagem. A gente vai pegar o caso da empresa da Priscila, que vocês já entenderam mais ou menos como ela trabalha. Ela é uma guia turística no Rio de Janeiro, ela tem uma operação principalmente presencial, ela levava os grupos aos locais históricos e a gente vai trabalhar hoje analisando as alternativas que a Priscila está vendo de como adequar o negócio dela e a gente achou que isso teria valor para mais gente. Então, antes da gente começar, só fazendo aquele lembrete de você curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar com quem você acha que esse conteúdo tem um valor e deixar suas perguntas aí embaixo, porque a gente vai, nos próximos episódios, continuar esse desenvolvimento. Não é isso? Então, eu vou agora começar o compartilhamento da tela. Bom, então, eu vou começar aqui representando primeiramente a Priscila como o jogador desse jogo, né? Então, vocês veem aqui que eu coloco aqui na casa de Capital Humano e de fundadores e lideranças. Priscila Monteiro, que é a fundadora dessa empresa. Aí, a empresa de que nós falamos, a HCTUR, é essencialmente o contrato da empresa, é o capital jurídico da Priscila. Então, esse, vamos dizer, é o boneco da Priscila no tabuleiro. E o que a gente quer fazer ao longo dessa jogada aqui? A gente quer analisar a HCTUR hoje e as alternativas, as oportunidades que a HCTUR tem e analisando um pouco de como esse cenário do coronavírus cria, ao mesmo tempo, mudanças, né? Dificuldades novas para a HCTUR, mas, por outro lado, oportunidades que não existiam antes. Então, agora, uma vez que a gente define um RPG, né? O que é um RPG? Um jogo de role-playing game, que é um jogo onde você evolui um personagem, você primeiro coloca, você primeiro começa criando o personagem do seu jogador, né? Então, isso a gente já fez, a gente criou aqui a peça que representa a Priscila. Agora, a gente vai caracterizar esse personagem. Então, a gente vai dizer, esse jogador, ele é um guerreiro, é um arqueiro, é um mago, ele tem poderes assim, é sábio. E aqui, como o jogo é de negócios, quais são os poderes da Priscila? São as competências que ela tem desenvolvida, as competências centrais. Então, a Priscila, como historiadora, ela é uma pessoa que tem um pensamento histórico, profundo. Então, ela, ela, essa seria uma competência? Meu pensamento histórico não é profundo, não, tá, Rodrigo? Por quê? Pensamento histórico, ponto. O que que eu tô tentando representar aqui? As capacidades que o historiador tem, né? O historiador, o que que ele tem, assim, de capacidade, Priscila? Ele é um grande HD, o poder dele é lembrar as coisas? Como é que é, Priscila? Claro, é assim, o que acontece? Mesmo na academia histórica, né, quando a gente tá ali fazendo toda a nossa formação historiográfica, a gente tem caminhos que nós vamos seguir. Cada historiador segue uma especialidade diferente, como é o caso de um médico. No meu caso, é... E essas especialidades, na verdade, elas estão muito mais vinculadas a uma metodologia que vai ser seguida na historiografia do que num fato histórico, num assunto específico. Então, eu, como historiadora, trabalhei lá na faculdade a metodologia de história oral, onde eu fazia entrevistas com pessoas, tava criando fontes primárias, eu tava começando a fazer trabalhos que me traziam, a partir de uma curiosidade, mas tava voltado pra memória, tá? Então, isso é muito interessante, porque existem historiadores que vão se especializar em análise de documentos. Então, quando... Por isso que eu peço sempre tomar cuidado em relação a esse pensamento profundo, e isso é uma coisa que eu sempre alerto aos meus passageiros, aos meus alunos quando eu tô dando aula, eu não sei tudo. Eu não sou o Google. Não adianta eu estar falando de história do Brasil e você me perguntar quem foi o imperador da Roma Antiga no ano tal do ano tal. Eu não vou saber, né? Eu não sou um grande banco de dados. Eu preciso estudar, eu tenho milhões de livros, eu preciso ter acesso a informações. Não é achismo. É pesquisa científica. Então, dentro desse desdobramento de trabalhar com memória, eu precisei também fazer o seguinte. Se eu preciso entrevistar as pessoas, se eu preciso entender como essas histórias são construídas, eu fui até aonde a minha mão alcançava. E aí, especificamente, o nicho foi a história do Brasil, não é a história internacional, dentro de uma visão macro e dentro do espaço micro, muito focado aqui no Rio de Janeiro, porque eu entrevistei pessoas que moravam aqui no Rio, mas quando eu cheguei no mercado de trabalho, a realidade foi diferente e eu acabei virando guia de turismo. Então, é só para que a gente entenda que o historiador não é esse grande banco de dados. O historiador, ele aprende na faculdade mecanismos, metodologias de pesquisa e os assuntos, os fatos, ele vai vendo dentro tanto do seu interesse pessoal. Então, não existe ninguém parcial. Todo mundo é parcial porque a gente carrega dentro de umas memórias, desejos, curiosidades e é a partir daí que a gente inicia a nossa pesquisa científica e baseado numa determinada metodologia que a gente escolha, a gente vai destrifixar esse assunto ou qualquer outro assunto que venha a ser de interesse. Bom, então, para quem pensava que o poder do historiador é lembrar de tudo o que aconteceu, agora aprendeu aí que, na verdade, o historiador, o poder dele não é lembrar, o poder dele é ele ser um investigador, em primeiro lugar, ele é um Sherlock. E, em segundo lugar, tem aquela frase histórica, aquele provérbio que diz que a história é contada pelos vencedores, né, Priscila? Eu discordo. Você discordo? Eu discordo. Bom, mas tem essa frase, não tem? Tem, tem sim, tem sim. Bom, pois é, eu gosto de pegar e inverter essa frase porque eu acho que hoje, por causa da era da comunicação que a gente vive, etc., a contação de histórias, ela é um superpoder. porque quem sabe contar bem a história, inclusive tem hoje, né, essa disciplina, storytelling nas faculdades de comunicação e tudo, quem sabe contar bem uma história consegue capturar a atenção das pessoas e aí, principalmente se sabe dividir essa história bem direitinho em episódio por dia, né, essa pessoa passa a ter um grande poder de comunicação, de vendas. Então, um historiador como a Priscila, ele possui necessariamente, eu acho que isso ela não vai discordar de mim, de essas duas capacidades muito naturais. Uma capacidade de ser um bom investigador e também um bom contador, né, do que que essas investigações levaram. Não necessariamente isso quer dizer que ele lembra a verdade, né, factual das coisas. sempre tem um viés aí, mas esse poder que o historiador exerce, ele tá, vamos dizer assim, esses são os dois gumes da faca, da arma dele. A análise dos fatos, a apuração dos fatos e a narração dos fatos, né? E isso é... Oi? Fato. Fato, né? Eu me considero uma excelente analista. Aham, tem que ser. Então, isso são as capacidades que o historiador possui. E o capital intelectual que ele possui, então, vamos dizer assim, o conhecimento embarcado que ele possui, isso seria o capital intelectual aqui no jogo, e que seria, vamos dizer, a historiologia, né? Como é que é a ciência da história? Historiologia é... Não, a gente trabalha com historiografia, como se escreve a história. Historiografia, né? Grafia. Por que que chama grafia? É, assim... E aí, o que a gente também... É porque, assim, a gente trabalha com o que aconteceu. Então, a gente precisa escrever sobre aquilo que aconteceu. O estudo sempre existe, né? A análise sempre existe, mas a função do historiador é estar produzindo... A gente coleta os dados e transforma em conteúdo, nesse caso. E aí, esse é um dos motivos que eu discordo da história ser contada por vencedores, mas eu concordo com você que quem conta histórias são vencedores, tá? Nesse sentido de ter a capacidade de fazer sua história intelecto. Por que que eu tô te falando que a história contada por vencedores, eu acho uma falha, eu acho mesmo. Se fosse assim, eu não teria historiadores paraguaios que escrevem sobre a guerra do Paraguai. Se eu não fosse assim, os paraguaios, até hoje, não seriam ressentidos com os brasileiros pelo que o Brasil fez na guerra. Então, nesse caso, sim, nós fomos os vencedores e nós contamos uma versão dessa história. Mas os paraguaios, mesmo sendo os derrotados, contam a versão deles da história. O ano não muda, os personagens não mudam, né? Tá aí dentro desse centro, Venâncio Flores, Bartolomeu Mitre, D. Pedro II, Solano Lopes. Mas se eles são heróis ou se eles são fascínores, realmente vai depender de quem conta essa história. Mas o fato dos paraguaios terem sido derrotados não nos obriga ao silêncio. E isso nos traz a possibilidade de revisionismos históricos. Então, essa história está sendo sempre reescrita a partir de novas análises de dados e geração de novos conteúdos a partir dessa análise. Sim. Eu acho que essa frase vai dar pano pra manga de diversas análises aqui, né? Eu não quero continuar. Depois eu volto com você nisso, mas... Beleza. Então, aqui eu vou começar preenchendo essas casas que você está vendo aqui. As 7, as 6, as 5 e as 4, né? Essa banda, vamos dizer assim, do tabuleiro. Aprofundando um pouco mais os conhecimentos que a Priscila possui. Agora, em cima dos conhecimentos dela, né? Agora, uma coisa que já dá pra ver aqui é que se faltar trabalho pra Priscila como guia turística, a formação que ela possui já capacita ela perfeitamente a ser uma escritora ou uma roteirista pra algum projeto que se desenvolva em cima de uma cena histórica, uma situação histórica. Por quê? Porque a Priscila tem uma formação intensiva nessa ciência de entender o que é história e como relatar, como escrever ela. Talvez ela, como escritora, ainda não tenha... As competências dela estão apuradas nisso, mas ela sempre pode ter uma revisora, pode ter alguma pessoa ajudando ela nisso. Mas isso aqui já permite você fazer uma análise de o que você pode fazer de pontuação ou de produtos com as ferramentas, os conhecimentos, as capacidades que você tem, né? Então, vamos ver aqui agora um pouco mais sobre a estrutura legal da HC Tour. Tecnicamente, Priscila, com a HC Tour você só pode realizar roteiros turísticos? Você tem algum tipo de atividades, além do roteiro turístico, que você pode monetizar? Na verdade, não dentro da empresa. Quando eu fui abrir a empresa vinculada ao turismo em si, existe uma legislação própria do turismo que não permite que eu tenha atividades no meu MEI, nessas atribuições de todos os meus serviços, que não sejam ligadas ao turismo. Então, se eu sou uma agência de turismo, eu não posso colocar ali como atribuição magistério, porque agências de turismo não existem para produzir aulas nem cursos. agências de turismo existem para vender pacotes, montar roteiros. E eu só consigo ter a minha certificação, então isso é uma coisa nacional, brasileira. O turismo aqui é regulado, ele tem uma lei geral do turismo. Existe uma série de certificações para as empresas que são legais, mas muitas pessoas não sabem, que acabam tendo itens que me limitam na minha atividade fim no MEI. Que é qual a sua atividade? Como que ela está escrita? Hoje a minha atividade primária é agência de turismo, minha atividade secundária é guia de turismo. Ah, tá. Então, esse elemento aqui é a estrutura legal da empresa da Priscila, ou seja, o capital jurídico dela. O que é capital jurídico, então? É tudo aquilo que você tem que ter de documentação, de licenciamento, de alvará, de, enfim, a parte burocrática que você precisa, às vezes, investir, é honorário, é taxa, tudo isso, para operar. Isso é algo que, às vezes, você pega e põe numa pasta e guarda, ou seja, assim, não é tangível o valor que isso tem, mas todo mundo é capaz de entender e saber o valor que existe contido dentro de um contrato que se constrói com advogado, quando você pega esse tipo de consultoria, as taxas que estão lá. Isso vale, para uma empresa que já está aberta e já está fundada, isso vale, vale muito dinheiro. Por quê? Porque isso formaliza essa empresa e denota para um possível investidor que essa empresa já está pronta para receber investimento, de que ela é uma empresa séria, de que os administradores dela são pessoas cautelosas, que estão dentro da lei, que estão em dia com as suas obrigações, etc. Então, esse capital jurídico, esse capital jurídico, ele pode estar dentro de uma empresa, uma startup como a que eu falei antes, que não tem laboratório ainda, mas ele já constitui um ativo, um ativo que vai obrigar o investidor a reconhecer que aquela empresa vale mais do que uma empresa que não tem isso ainda. E assim, Rodrigo, eu passei, ao longo da minha vida, a gastatura é a minha segunda empresa, então eu acabei tendo duas realidades, porque é minha segunda empresa na prática. O que acontece? Na minha primeira empresa, lá em 2009, quando eu fui abri-la, eu não podia ser MEI. Por quê? Meu pai faleceu, eu me tornei herdeira de um salão de cabeleireiro, que eu tinha, sei lá, 1% desse salão no final das contas. Mas como o meu nome já estava em outra empresa, eu não podia ser MEI. O microempreendedor individual tem isso como exigência. Ele não pode estar vinculado a outro negócio, então isso é uma coisa que as pessoas precisam ter atenção na hora que decidirem montar uma empresa para ter todos esses valores agregados que você falou em relação à seriedade para o mercado, para os clientes. E por que eu estou alertando isso? O custo da abertura de um MEI é completamente diferente, e da manutenção desse MEI, do custo de uma limitada. Então, a pessoa precisa ter, antes de mais nada, essa visão do que ela pode fazer ou não. Se eu tenho uma empresa lá atrás, que eu não uso mais, mas é super caro para extinguir ela, eu não vou poder ser MEI. Eu vou ter que abrir uma segunda empresa para estar fazendo isso, uma segunda empresa limitada. Se eu não tenho nada disso, o que foi o que acabou acontecendo? Depois dessa minha primeira empresa, quando eu fui abrir a Gassetur, como esse salão tinha ficado inativo por anos, sem movimentação, a própria Jusserge, o próprio governo, extinguiu ele, ele foi extinto, e a partir dali eu só tinha aquele negócio que eu estava me ensinando. Então, quando eu abri mão dessa minha primeira empresa, e fiz alteração contratual, retirei o meu nome da sociedade, eu já não tinha mais o salão, não tinha essa empresa, aí sim eu podia abrir meu MEI. Eu tive que aguardar coisa de um mês para aprovação, entre a saída da empresa e a abertura do MEI, por conta de todas as análises que são feitas, e assim conseguir abrir o MEI, através do próprio site. Eu tive uma pessoa, uma amiga que trabalha com contabilidade, que me orientou, me auxiliou, que para mim era um pouco difícil, tinha umas coisas assim que estavam meio escondidas, subentendidas, porque você faz a inscrição num site, mas produz autorização para a nato fiscal em outro. Então, eu fiquei meio perdida na hora dessa mudança, mas eu tive um determinado custo que era um. Dentro de uma limitada, eu preciso ver as regras que eu vou enquadrar dentro do modelo de negócio, inclusive, porque se eu tiver estoque, eu tenho que ser vinculado ao governo do Estado, eu tenho que ser vinculado à ICMS, se eu tiver produto. Se eu fosse só serviço, eu tenho que ser vinculado à prefeitura, e aí os impostos são menores, e as obrigações fiscais também são menores. Então, eu acho que a pessoa tem que botar tudo isso ao pé do negócio, e ter uma atenção muito... Ah, o tempo está bom, vou abrir uma empresa hoje. Porque a partir do momento que você é uma limitada, você precisa de um contador. O contador vai te gerar um custo todo mês. A partir do momento que você é uma limitada, o teu percentual de nota fiscal, de valor de nota fiscal, é diferente. No caso do MEI, eu tenho um valor fixo. Então, isso tudo precisa entrar na nossa estratégia, no nosso planejamento, dentro tanto do que o governo oferece, quanto também a nossa capacidade. Em qual setor a gente pode se enquadrar nessa formalização da empresa. Somente na minha segunda empresa eu consegui ser enquadrada no MEI, que tem o menor custo. Na minha primeira empresa, eu tive que ser enquadrada em SS, e tive um maior custo durante a sua manutenção. Bom, então, a gente começou preenchendo essa camada mais interna, no caso da Priscila. Por quê? Porque, como ela é um microempreendedor individual, ela, basicamente, desempenha todas essas camadas aqui da empresa dela. Ela é o estratégico, o tático, o operacional e o comercial da empresa. Então, como ela é estrategista desse projeto, desse negócio, você pode ver que ela já preenche esse núcleo de estratégia da empresa sozinha. E as outras camadas, essencialmente, é ela mesma que desempenha e desenvolve as atividades, as tarefas dessas outras camadas. Se a Priscila tivesse outros funcionários, eles viriam aqui. Não é o caso, né, Priscila? Na verdade, eu tenho parceiros. Eu tenho guias que trabalham comigo, mas não são meus funcionários. Entendi. Então, a gente pode representar eles aqui como parceiros, porque eles auxiliam você, né? Sim. nos pacotes, na execução dos roteirantes. Então, estou representando eles aqui na cor laranja. Bom, então, pessoal, com essa montagem que a gente fez aqui, a gente já conseguiu mostrar para você uma mecânica que a ferramenta te ajuda a visualizar de relação de causa e efeito entre essas duas partes do negócio, né? Os meios e os fins. Os fins aqui do lado direito, né? Os meios do lado esquerdo. Onde você, batendo o olho, já consegue visualizar que existe uma relação direta entre esses recursos, métodos e competências que a Priscila possui e a geração de receita e as vendas que ela consegue gerar com esses instrumentos, esses recursos, né? E vamos supor aqui que antes do corona a Priscila estava tendo uma receita bruta na faixa de quatro dígitos, né? Não precisamos abrir o valor. mas depois do corona essa receita sofreu impacto. Então ela começou a ficar mais negativa e para prevenir uma queda muito grande nessa receita que, enfim, o negócio da Priscila quebre, o que ela precisa fazer? Ela precisa realizar vendas de produtos que ela consiga entregar, né? Como o roteiro turístico envolve uma movimentação física que ela já não pode realizar, a Priscila agora pode... precisa pensar em formas de entregar o valor que ela possui com o conhecimento de historiografia, com a habilidade dela narrativa de contar a história e entregar isso de outra forma. Então uma ideia que hoje já é bastante vigente, outro dia a Fernanda deu essa ideia aqui, é empresas venderem um ticket de um serviço futuro. Então salões de beleza, né? Clínicas de estética estão fazendo isso e isso poderia ser uma alternativa para o caso da Priscila, né? Mas, no caso dela, existem várias outras alternativas, né? Então uma das alternativas que surgiu foi cursos, né? com as lives, com a produção de conteúdo virtual que a Priscila passou a fazer, ela percebeu que existe uma comunidade que acompanha a produção de conteúdo que ela vem fazendo e essa comunidade poderia ser cliente de cursos que ela está desenvolvendo, não é isso, Priscila? É, mas aí o que acontece, Rodrigo? Esse desenvolvimento de cursos é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. Eu tenho aí uma implicância em relação a ser uma agência de turismo que eu não posso ter atividade de ministrar aulas dentro da minha agência, dentro da minha marca. Então, nesse caso, existe uma implicância jurídica se eu for fazer o curso vinculado à agência. Então, eu não posso emitir uma nota fiscal vinculada a um curso. Então, eu tenho que buscar aí consultores, qualquer estratégia que eu tenha daqui pra frente, sim, eu preciso estar aprendendo cursos hoje, tá? Eu já tenho um curso pra vender do Simpla. Só que a nota fiscal que é emitida nesse caso não é da HC Clube, é a nota fiscal do Simpla. O comprovante de pagamento é do Simpla. Então, essa foi uma alternativa que, a partir de alguns auxílios jurídicos que eu tive, eu pude chegar à conclusão que eu, Priscila, pessoa física, posso usar do meu respaldo jurídico pra valorizar a qualidade do meu curso, porém, o meu curso não pode ser viabilizado através da minha agência. Então, já é um outro braço que eu tenho que sair do negócio que eu tenho que levar em consideração se eu vou manter esse meu modelo de negócio dessa forma ou não. Então, moral da história, a Priscila percebeu que existe essa oportunidade no curso, só que existe um obstáculo, uma barreira legal, uma barreira jurídica que não vai permitir ela emitir a nota desse curso com o CNPJ dela, mas é possível ela emitir com o CPF que, como pessoa física, ela pode emitir essa nota através de uma conta como o Simpla e aí ela pode explorar esse negócio. Lembrando, não sou eu que emito a nota, é o Simpla. eu, com o meu CPF, eu não posso emitir nota de nada. Eu sou pessoa física nesse momento, só fazendo essa correção aí nessa sua fala. Então, como eu poderia dar aí um comprovante de pagamento dessa receita que está entrando para o meu cliente, a minha alternativa foi buscar uma plataforma de eventos de venda online que essa plataforma é que emite a nota fiscal. Então, eu posso estar me cadastrando ali como pessoa física e para que essa nota fiscal seja gerada por essa plataforma e não por mim. Pessoa física, não, o autônomo, ele não emite a nota fiscal. O máximo que ele dá é recibo de profissional autônomo. E ele não poderia estar aí vinculando. Só fazer essa correção, Rodrigo, porque isso está fazendo parte da minha estratégia desses recursos para conseguir monetizar aí a minha vida. Porque a gente precisa lembrar disso. O CNPJ é composto de CPF. Então, corrigindo aí como a Priscila disse, ela não pode com o CNPJ dela realizar essas duas atividades simultaneamente. vamos dizer. Mas, ela pode através dessa plataforma que é o Simple. Então, aqui eu representei o Simple como uma ferramenta, ou seja, um capital em estado real que ela, vamos dizer, ela vai usar para conseguir entregar esse recurso, esse curso, que é que eu vou representar como MVP. Ele já existe, Priscila? Você já está desenvolvendo esse curso? Já, já existe um curso oferecido. Tem nome já o curso? É História do Rio de Janeiro. Então, o curso 1, vamos chamar de História do Rio. Bom, e aí, esse é um MVP desse projeto de cursos da Priscila. É o momento único que você tem, não é isso? Isso. bom, e aí, esse MVP, ele já corresponde a um novo, uma nova frente de negócio que a Priscila está abrindo. Essa frente, ela pode exigir que depois, mais para frente, a Priscila revise o arcabouço jurídico da empresa dela, ou revise parcerias, sociedades para conseguir explorar essas oportunidades, mas isso é algo que ela vai analisar mais para frente e que a ferramenta ajuda ela a perceber, a ter um olhar bem assertivo, de exatamente o que que está, o que que está, qual o mecanismo que está provocando essa relação entre ela realizar um trabalho e receber por ele, e como ela pode realizar e receber por ele. Então, essa aqui é uma análise do caso dela, uma análise específica do projeto dela, que a gente fez aqui hoje de uma maneira mais resumida, mais rápida para dar uma noção, mas a gente vai realizar outras análises e outros, desenvolver outros planos de negócios, aqui tinha muita coisa para a gente evoluir ainda nesse plano de negócio, mas que para o projeto, para a necessidade da Priscila aqui não é essencial ela saber o valuation do projeto, ou a lagida, ou enfim, essas outras variáveis aqui elas não são necessárias para a evolução do projeto dela, mas conforme ela amadurece esse projeto, esse quebra-cabeça vai sendo completo, vai sendo completado e quanto mais completo for o quebra-cabeça, maior o valor desse negócio, o valuation dela. se ela quisesse saber, por exemplo, quanto vale esse business de cursos, a gente poderia aqui fazer algumas suposições, algumas análises e chegar numa ideia do valor que ela tem com esse curso, algo que eu diria que é bem substancial, porque o conhecimento que a Priscila tem sobre esse tema, principalmente o Rio de Janeiro, é um conhecimento que poucas pessoas possuem no mercado, então, certamente teria um valuation bom, só que chegar nessa cifra não é necessário, ela não está procurando investidor no momento, ela não, enfim, então, não tem porquê a gente... Ficaria para uma próxima etapa, né? É, ficaria para uma próxima etapa. Então, então é isso, pessoal, uma breve demonstração aqui de como essa metodologia funciona, como se aplica, você pode ver que não tem um lugar certo por onde começar, ou por onde terminar, você começa dos dados que você tem, como um jogo de pôquer, você começa com as cartas que estão abertas e aí você vai abrindo as outras cartas conforme o jogo evolui e... parando aqui o compartilhamento de tela e aí quando você passa a ter esses dados vamos dizer assim linkados, você começa a ver, a internalizar a noção mecânica entre essas coisas. Você vai começar a ver que se você aprende um novo conhecimento sobre a internet, isso pode impactar no valuation final do seu negócio. Então, se uma pessoa às vezes domina muito de um conhecimento e poderia ter mercado para esse conhecimento no exterior, se ela faz um curso de línguas, ela pode aumentar o valor do negócio dela rapidamente em questão em questão de poucos meses ou se ela faz um curso de marketing digital de... Então, na verdade, todos os investimentos que eu faço em mim pessoalmente nesse tipo de negócio vai impactar no seu valor final quando ele for comercializado. Sem dúvida. Praticamente qualquer conhecimento. Se você vai estudar uma nova língua tipo francês ou se você vai estudar como aparecer melhor no Google, que é SEO ou se você vai estudar design de marca talvez design de marca um pouco menos mas, enfim quando você está... Curso, em geral. Como você está... Então, o que a gente chega na conclusão da quarentena é que a gente tem que estudar e utilizar esse momento para estar aprofundando nossos conhecimentos porque só tem a agregar a gente como pessoa física e que isso vai impactar diretamente na nossa pessoa jurídica. Correto? Sim, sim. E eu digo um pouco mais. Eu digo assim que para quem tem um negócio digital dependendo um livro pode aumentar em cinco... Ler um livro pode aumentar em cinco mil reais o valuation da sua empresa ou quinze mil reais. Depende de onde a sua empresa está o que ela está... O mercado que ela está disputando pode ser um... Ler um livro pode ser um valor enorme. Você pode estar fazendo dez reais por página que você consegue ler só para dar uma tangibilidade de quanto vale o conhecimento. Muito legal. Estou rica, Rodrigo. Eu tenho mais de duzentos livros em casa. Ah, está rica. Não tenha dúvida. Isso realmente você está rica. Agora, o desafio é a gente converter o dinheiro em estado conhecimento em estado dólar. Verdade. Essa conversão é que é o nosso desafio ainda, mas nesse sentido estamos ricos mesmo. Priscila, eu e você. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Peço para você lembrar aí de dar aquela curtida, de assinar o canal, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que tem afinidade com ele. Deixe seus comentários, suas perguntas. A gente vai continuar desenvolvendo isso aqui numa série e um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.